E aí, brothers, tudo bem com vocês? Vamos aí na continuação do Crash Bandicoot 1 do nosso momento Nostalgia do Play 1. Vamos embora então para Slipper Clean, mais uma fase aí do Crash Bandicoot. Nossa, eu não lembrava dessa fase aqui na chuva, é maneira, só que eu não lembro o que acontece aqui, ah, tá, tá, beleza, abriu, beleza. Aquilo ali eu acho que não se empurra, não me lembro também, não, perdi tempo, tudo bem, vamos começar aqui de novo, por favor, se não descia. Não, pula, não pula, não pula, desce, 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 opa, perdi o tempo de novo, já foi, perdi o tempo agora. Vamos pegar aquela vidinha que a gente perdeu ali. Passa, passa, sai aí arrombado. Foi, foi, e foi. Cadê o cheque, cadê o cheque, cadê o cheque, cadê o cheque, cadê o cheque. Tô a fim de jogar tudo de novo, foi. Urubuzinho, urubuzando. E morreu. Que coisa absurda, cara. Nada, ver, nada, ver, nada, ver. Deixa lá, pra gente vir aqui, acertar o pulo. Aqui também. Vai, 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 porta, porta, e volta. Ah, eu acertei o pulo, certeza. Absoluta. Só se na chuva, o próximo deslizou. Ah, ele veio bem na pontinha, é ruim mesmo. Cadê o cheque, meu Deus? Ó, ele não veio. Cadê o cheque, meu Deus? Ó, ele não veio. Meu Deus, cadê esse cheque? Foi. Vai, 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 vai. Cara, cadê esse cheque? Só pode estar aqui em cima. Só pode ir ao outro lugar. Caralho, o jogo não teve, eu acho que não teve, eu não me lembro de ter pegado o cheque até agora. Tá ali. Meu Deus, não posso errar aqui. Uh, cheque. Nossa, deu, deu aquele alívio agora, desse cheque. Opa, ouço, ouço coisas. Tá. Por um pulzinho. Quero outro cheque agora, mais próximo, por favor. Achei que eu ia cair agora neste. Beleza. Por favor, não cheque. Depois do pulo. Mais um camarada. Sai. Urubu. Venha. Nossa, cadê esse cheque, gente? Se eu morrer aqui, já era. Urubu. Urubu. Pelo menos, ó, bônus. Não pegou coisa ali, cara. Você parece burro. Não, não. Coisa absurda. Urubuzinho. Sempre urubuzando. Na volta, incomodando. Opa. Opa. Tá ali. Urubu. Urubu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Tá com sacanagem agora o jogo. Vou acertar esse pulo aqui, hein? Vou acertar esse pulo aqui, hein? Urubu. Nossa, eu tinha esse bagulho aqui. Vou pegar ele. Nossa, cara. Que coisa absurda. Que coisa absurda aqui. Ai, meu Deus. Como é burro. O que é isso, cara? Não, não. O que é o jogo tão bom? Eu errei o pulo do troço aí. Pedida nisso? Não. Morre de novo, é da mãe. O que é o jogo tão bom? Foi, agora. Não vou pegar aquele troço lá. Não dá. Não tô... Acertando o pulo. Tô errando o pulo do gato. Tô errando o pulo do gato. Que costume não deixar nada pra trás. Por isso que eu tenho que pegar aquilo lá. Eu tenho que pegar. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Pegou ou perca. Mas acabou. Sai como? Fiquei em cima, mas achei que não tinha ficado. Ficulei. Acredita nisso? Que coisa séria. Tá? Vão ver se não dá mais dead agora. Vão te abrigar agora aqui. Tá? Você pode jogar ali? Caprichal cacete, cara! Que coisa! Não subiu na plataforma, viu? Você não sabe o quanto eu estou estressado com esse jogo já, cara. O jogo tem horas que dá umas coisas que não dá pra passar. É uma coisa absurda assim, cara. Você sabe o que dá de fazer e a merda não consegue. Olha que coisa simples de se fazer e o jogo dá um erro que o cara não consegue fazer. Vai daí se eu arrumar tudo da puta! É, recuperamos quase todas as vezes que a gente perdeu. Eu achei que vai dar de fazer mais uma ainda aí. Vamos fazer mais uma rapidamente. Estamos em 9 minutos de vídeo já. Noooooooossa, meu Deus do céu, mano. Essa aqui do escuro é uma... Como? Uma bosta! Que bosta! Não pode deixar o... A gente tem, não pode deixar o... O coisa apagar ali. Senão é death. Ele apaga e fica na escuridão, você tem que pegar ele pra ele acender a luz e eu cair. Não. Vem, 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 vem. Não pode demorar muito, senão ficamos no escuro aí, sim, aí é dead certeiro, tá ali, dava de enxergar ainda, vem, vem assim na hora, vem, vai como, no pulo do gato, ali, achei, agora começa a ganhar os inimigos. Já pegou outro lá na frente, arrombado. Vem aqueles sacão ali, beleza. Nem precisei pular agora. Pulei antes, achei que tava mais perto. É mesmo, é? Beleza. Vamos se estressar nesta fasezinha bonita, alegre. Sabia que eu ia morrer. Não consegui de novo. Que? Legal. Empolgante. Agora é o momento aquele que a gente começa a se estressar com o jogo já. Agora eu tô a fim de relaxar. Vamos pressar novamente. Vamos lá, calma, sussa. Esperamos pra não morrer. Pulou direto, pulou direto. Beleza, beleza. Vamos chegar pra cá pra não pegar ele agora, pegamos agora. Agora vai. Agora vai. Vai como? Vai. Foi. 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 Foi, foi morrer. Beleza. Não apaga a luz, por favor. Não, luzinha. Luzinha. Luzinha, não. Foi. Completou. Beleza. Então, pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ativar o sininho e divulgar nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.